Boa tarde, então, a todos e a todas. Estamos na reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Orgas, em cumprimento ao artigo 136 do Regimento Interno, que realiza essa reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª legislatura, agendada para ocorrer nesta sala de reuniões das comissões e também por videoconferência. Estou vendo aí a deputada Carmen Nath, seja bem-vinda, não sei se temos mais alguém. Às 13 horas e 30 minutos, um pouquinho atrasado aqui, por culpa do deputado Weber, mas estamos em dia aqui, no dia 8 de março de 2022. Não, não é 8 de março, hoje é 9, né? Tem um erro aqui, depois nossa secretaria, por favor, nos corrija aí. Mas como foi dia 8 de março, então parabéns às mulheres, é retroativo aí. Nossa pauta é muito enxuta, rápida, breve e pontual. Eu quero aqui justificar a ausência do seu coordenador, comentando, eu venho justificar a ausência do deputado Sérgio Mota, na reunião ordinária da Comissão de Prevenção e Combate às Orgas, que se realizar no dia 9 de março, em face de compromisso brevemente agendado, a Priscila Nogueira, que assina aqui como assessora da Comissão Permanente. Fica, então, justificada a ausência do deputado Sérgio Mota. Discussão e votação da ata anterior, que vossas excelências já receberam, a ata da primeira reunião ordinária, que ocorreu no dia, no dia, no primeiro dia do mês de dezembro de 2021, foi no ano passado, final do ano passado, mas que ainda não tinha sido aprovado. Então, eu coloco em votação, não havendo nenhuma manifestação, consideramos aprovada a ata da primeira reunião ordinária, da terceira legislativa, da 19ª legislatura. Requerimentos, na ordem do dia, então, temos aqui o deputado que a subscreve, como para o artigo 71 do inciso 2, 164 e 165, como do regime interno, requer a vossa excelência, e submetido aos membros da Comissão a realização de palestras e reuniões para tratar sobre a prevenção das órgãos. De este modo, sugiro que as palestras e reuniões sejam realizadas no município de Santa Catarina, nos meses de março, abril, maio, junho, julho, outubro, novembro e dezembro de 2022, com local e data especificada no cronograma anexo. Eu tomo a liberdade aqui, senhores deputados, senhora deputada, de excetuar aqui o mês de outubro, pediria que a assessoria depois pudesse prudenciar isso, com a concordância do senhor deputado, sendo que será o mês de eleições, não acho prudente nós termos as palestras no mês de outubro. Concordam, senhores deputados? Então, deixamos de fora aqui o mês de outubro. Sendo que os palestrantes são membros dessa comissão, o Ramiro Boni, que trabalha com o acolhimento, o subtenente Cláudio Fernando de Volvo, que está aqui à minha direita, e o Alberto Júnior Correio dos Santos, que é cedido pela Polícia Civil e trabalha aí conosco nessa área de repressão às drogas. em discussão, o referido requerimento. Não havendo manifestações, nós consideramos aprovado. também mais um requerimento de nossa autoria para a realização de palestras no dia 30 de março, no município de Blumenau, isso foi uma solicitação da Câmara de Vereadores de Blumenau, com o tema A Mulher e o Drama do Álcool e Drogas na Família e na Sociedade. Repito, a mulher, aproveitando aí o mês da mulher, mês de março, a mulher e o drama do álcool e das drogas na família e na sociedade, com a participação dos nossos três palestrantes e convidando aí todos os senhores deputados, senhora deputada, se puderem estar conosco, será na sede da ANVI, Associação dos Municípios do Vale do Itajaí, em Blumenau, no dia 30 de março, será uma quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, fica o convite estendido aí a todos os senhores deputados e a senhora deputada. Ok? Não havendo nada contrário, consideramos aprovado. Eu passo a palavra só para nós enfatizarmos aqui a questão da proposta das palestras para a realização de 160 palestras e 70 reuniões sobre prevenção às drogas nas escolas estaduais, municipais e comunidades terapêuticas de Santa Ana da Lina, em 2022, conforme o cronograma a ser apresentada na reunião. Eu passo, então, a palavra ao subtenente Cláudio Wolff para fazer as suas considerações sobre este cronograma. Boa tarde, deputado Ismael, presidente da comissão. Em seu nome, já quero cumprimentar os demais deputados que fazem parte da... que são membros também da comissão. Fazendo uma retrospectiva, então, aqui, com relação às atividades da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas Semelos Legislativos, no ano de 2021, apesar da pandemia, nós conseguimos avançar e atender em torno de 11 escolas, alcançando em torno de 3.800 alunos do sétimo ano ao último ano do ensino médio, e mais de 19 comunidades terapêuticas, atendendo em torno de 1.010 acolhidos. Se me permite só um recorte, nós estamos atendendo exatamente a faixa etária que o ProERD não atende. Então, essa é a proposta da comissão. É isso, né, subtenente? Perfeitamente. O ProERD atende o quinto ano, né? Eles têm lá habilidade e formação para atender tanto o ensino médio como o ensino fundamental, mas, por falta de demanda, eles focam, então, no quinto ano. E aí nós estamos alcançando, então, com palestra, pegando alunos lá do sétimo ano até o último ano do ensino médio. O planejamento das atividades da comissão para o ano de 2022 está programado para a gente dar uma passeada em 30 municípios de Santa Catarina, alcançando em torno de 160 palestras, também repetindo o feito de 2021, alunos do sétimo ano até o nono ano do ensino fundamental e também todo o ensino médio. Também 70, está previsto também aqui 70 visitas com palestra para acolhidas com comunidade terapêuticas, então, nós precisamos só da autorização dos senhores para que nós possamos já, efetivamente, a partir da semana que vem, então, já começar a colocar em prática esse planejamento, né, deputado? Seria isso. Ok. Obrigado, subtenente. Alguma indagação, alguma sugestão? Eu só quero colocar aqui esta pauta, apenas em nível informativo. Nós temos mantido contato direto com a Secretaria de Saúde, que é responsável pelo programa Reviver, programa que já está aí há seis para sete anos, hoje um programa de governo, atendendo aí 700 acolhidos em todo o estado de Santa Catarina. E há uma disposição por parte do secretário atual, André Mota, e do secretário adjunto, no sentido de abrir o novo edital para acolher novas comunidades terapêuticas, já que temos 70 hoje no nosso hall aí em todo o estado. Nós temos, talvez, em torno de 150 comunidades e algumas delas já há dois, três anos estão querendo entrar no programa, mas não foi aberto o edital. Então, numa parceria com o Ministério Público, fazer aí uma nova proposta, isso deve acontecer final de março, começo de abril, um novo edital para que sejam abertas as possibilidades de novas comunidades terapêuticas, lembrando que cada comunidade pode atender até 10 acolhidos. E a segunda proposta do edital, segundo a Secretaria de Saúde, é em aumentar o valor. Vejam que vocês, senhores deputados, senhores deputados, que nós estamos há seis para sete anos no mesmo valor per capita, de mil reais por acolhido. A Senaprede deve estar em torno de 1.500 reais, que é a Secretaria Nacional de Política de Prevenção às Drogas, que compra vagas também nas comunidades terapêuticas. Então, a gente fez uma solicitação ao Governo do Estado para que aumente em pelo menos 50% de mil reais, passe para 1.500. Isso significa que as comunidades que recebem hoje, aquelas que completam as 10 vagas, 10 mil reais, vão poder receber 15 mil reais para a manutenção da casa, para o financiamento dos profissionais, o terapeuta, o psicólogo, o assistente social. E eles também se prontificaram, foi uma ideia interessante da Secretaria de Saúde, em que as comunidades que conseguirem ampliar a qualidade do atendimento com novos profissionais, como, por exemplo, nutricionista, enfermeiro, então haverá um percentual a mais por vaga. Então, essas comunidades que se adequarem a essa nova proposta vão poder receber de 2 a 2.500 reais por acolhido, desde que tenham esse outro patamar de profissionais. Então, essa foi a proposta feita pela Secretaria de Saúde, que eu achei interessante, e as que não conseguirem, que manterem o mesmo quadro técnico, então permanece nessa perspectiva de receberem aí um adicional de mais de 50%, isto é, em torno de 1.500 reais. Então, essa é a informação que eu gostaria de passar, vindo da Secretaria de Saúde para esta comissão, apenas em nível de informação. Essa era a pauta que nós tínhamos, deixo aberto o espaço, se alguém gostaria de se manifestar. Deputado Ismael, só uma dúvida. Presidente. Sim, deputada Carminati, por favor. Primeiro, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo seu trabalho, já conheço de longa data. Obrigado. Tenho todos os elogios a fazer e cumprimentar todos. Eu só quero um esclarecimento com relação a uma questão que eu já há algum tempo atrás havia lhe falado, e depois nós não conversamos mais. Com relação às vagas para dependência química de mulheres, quais são os lugares que nós temos no Estado e quantas vagas são? É possível nos responder? Eu, de cabeça, não sei os lugares. Nós temos quatro hoje, quatro espaços acolhedores. Temos, com certeza, um em Joinville, essa a gente já visitou, conhecemos bem. Temos uma em Camboriú. E outra no sul. Temos uma no sul e a quarta, eu não estou a lembrar exatamente aonde, mas eu passo isso para o seu gabinete com tranquilidade. Então, das 70 comunidades, lamentavelmente, apenas quatro atendem a clientela feminina. E aqui, me permitam dar uma de psicólogo, justificar a dificuldade de se trabalhar com mulheres na dependência química por duas razões. Uma delas é a questão família. Geralmente, se as mulheres têm filhos e nem todas as comunidades aceitam as dependências químicas com seus filhos, isso cria dificuldade. E, infelizmente, a outra questão é o vínculo com o traficante. Isso tem dificultado o acesso das mulheres, que, infelizmente, continuam uma dependência com o traficante, uma dependência não só do vício, mas também uma dependência emotiva, psicológica, etc. E aí, eu teria que trazer o Floyd aqui para explicar melhor essa questão. Mas é por isso que é bem mais complexo o atendimento da clientela feminina. Mesmo assim, das 70, nós temos hoje em torno de 120 vagas para mulheres em Santa Catarina no programa Reviver, gratuitamente. Tem algum diagnóstico de qual é o público que não está sendo atendido com relação à demanda de mulheres? Ou não tem como fazer esse levantamento? Eu coloco isso, inclusive, como um desafio para a comissão. E aí, nós vamos precisar de uma assessoria técnica especializada. Talvez contando com a própria parceria da Secretaria de Saúde, nesse sentido, para nos dar um diagnóstico mais técnico, mais clínico, do ponto de vista do atendimento a esta clientela. Mas, em síntese, em números, é isso que nós temos. Das 70 comunidades, quatro comunidades hoje estão integradas ao programa Reviver para atendimento feminino. Um outro viés aqui, que também é bastante complexo, é o atendimento de menores. Porque, basicamente, essas 70 comunidades atendem acima de 18 anos. Por quê? Abaixo dessa idade, é toda uma tramitação que envolve a questão jurídica, a decisão e a determinação e a liberação judicial. Temos algumas comunidades que abrigam, principalmente, adolescentes infratores. Mas é bem complexo. Por quê? Porque aí não depende da boa vontade. Depende do encaminhamento judicial. Então, é o que a gente chama de acolhimento impositivo. Mas é também um grande desafio, porque essas comunidades precisam ter um outro aparato de atendimento. Inclusive, com segurança, etc. Lembrando que essas 70 comunidades, elas são de portão aberto. Não é manicômio. Vai para lá quem quer, boa vontade, porque nós acreditamos que 50% da recuperação, da reabilitação, está no querer. Então, essa questão de atendimento a menores também é complexa para nós. Obrigada. Valeu. Deputado Weber. Quero, simplesmente, aqui, parabenizar a nossa decisão aqui em conjunta, né? Dos deputados e deputadas, na aprovação desses dois requerimentos tão importantes. Requerimentos esses que oportunizam levar a orientação para as pessoas que tanto precisa, ao povo catarinense. Também, parabenizar aqui a participação do Claudio Fernandes Rolf, né? Pela sua contribuição, participação, sempre contribuindo na orientação de um povo catarinense, tendo sempre uma sociedade mais bem equilibrada. Então, é o nosso trabalho, é o trabalho daqueles que se colocam muito de forma voluntária, fazendo com que quem está ao nosso lado tenha um dia melhor e com a oportunidade de sorrir. Acho que esse é o nosso trabalho e nós temos contribuído muito aqui nas nossas decisões. É isso aí. Obrigado, deputada Weber. Obrigado, deputada Jância Lopes. Obrigado, deputada Carminati. Aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, pela TV Legislativa, pela Rádio Alesc. Obrigado. Eu dou, então, por encerrada a referente reunião. É isso, assessoria. Podemos dar o amém aqui. Tenham todos uma boa tarde e um bom trabalho no plenário nesta tarde. Tchau. Se inscreva no canal.